Fala, galera! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Antes de começar o vídeo, eu tenho uma super diquinha pra quem quer aprender a faturar uma grana usando o seu celular ou seu computador aí direto de casa. Vocês já conhecem a Binomo? A Binomo é uma plataforma de transação online pra maiores de 18 anos, que consiste no análise do gráfico. A partir da análise do gráfico, você vai analisar, né, pra ver se ele tem tendência a subir ou a descer. Lembrando que existe risco de perda de capital, mas a Binomo é uma plataforma de transação muito segura. Todos os saques que você fizer na sua conta vão chegar no PayPal, na sua carteira digital ou na sua conta bancária de minutos até três dias úteis. Pra mostrar pra vocês que funciona mesmo, euzinha, barbite do Brasil, fiz uma análise do gráfico e eu deixei esse registro aí pra vocês, então acompanhem. A Binomo possui todas as opções como Pix, Boleto, PicPay, pra você fazer o seu saque ou do seu depósito. Então, vamos lá, meu povo. Fiz uma transação inicial de 40 reais, coloquei que a tendência do gráfico seria subir. Eu vou aumentar aqui a velocidade do vídeo, porque demora, gente, até eu ter resultado, tá? Que ele vai subir, descer, subir, descer, subir, descer, até a gente ter certeza. Então, eu aumentei bastante a velocidade aqui no vídeo pra vocês verem, ó. E bate aquela ansiedade, né, que a gente não sabe se vai isso, se não vai. Mas fé no pai que a gente vai conseguir acertar a nossa tendência, nosso estudo do gráfico. Ó, é uma ansiedade. Olha só. Ai! Fiz uma transação de 40, tive um retorno de 56. Eu amei! Estou disponibilizando o meu cupom de todos os depósitos que você efetuar na sua conta da Binomo, vai ser duplicado. O valor mínimo é de 40, colocando 40 já vira 80, e se você colocar 100 reais já vira 200, pra você analisar muitos gráficos. A Binomo também disponibilizou uma conta com 4 mil reais fictícios pra você treinar a sua análise no gráfico. É o primeiro link que tá aqui na descrição, se você tiver interesse, só ir correndo. E aí, ficou curioso pra conhecer a Binomo? Eu sou a Binomista, e você? Vem conhecer. E aí, pra vestir? Fala, galera, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como você viu, hoje é mais um vídeo cozinhando. Deixa eu tirar meu óculos pra ficar mais apresentado pra vocês. Como vocês viram aí no título, é um vídeo cozinhando com a Roberta, que tá cozinhando minha casa nova, né? Eu ainda não conhecia. O que você achou? Linda. Linda? Pera, linda. Pera, linda. Olha o cabelo dela, gente. Vermelho fogo. Meu Deus, ficou bonito. Olha, eu meti um boche de cabeça de tomate. Nossa, e você mudou de cabelo muito fácil. Gente, esse cabelo cresce igual grama. Você lembra o meu vídeo raspando o cabelo dela? Já cresceu tudo isso daqui do lado. Olha isso, gente. O cabelo cresce igual grama. Acho que faz um ano, dois anos. Enfim. Estamos aqui para fazer uma lasanha. Então, se você quer ver a gente fazer essa lasanha, continua assistindo o vídeo. Deixa muito like aí, por favor. E roda a vinheta. Travestis, futuristas. Travestis, travestis, travestis. Bom, galera, para fazer essa lasanha, o que vocês vão precisar? Eu fui no mercado e aí eu falei exatamente para você o que você vai precisar, entendeu? Que foi o que eu comprei e o que eu preparei. A massa da lasanha, primeiro, né? Se você for muito enjoada, você compra uma massa fresca. Mas como eu não sou fresca, eu peguei essa massa pronta lá já da dona Benta. Carne moída para o nosso molho vermelho, porque minha lasanha vai ser com molho vermelho com carne moída, né? Porque eu só gosto de lasanha assim. Comprei um molho de tomate. Esse daqui já é diferente dos muitos industriaisões. Ainda é industrial, né, gente? Mas esse é diferente. Que é um molho de tomate caseiro com anjericão. Então, eu acredito que ele deve ser gostoso. Bom, melhor que esses de saquinho, né? De sachê, é com certeza, né, gente? Pelo amor de Deus. E, né, um dos mais importantes, presunto e queijo. Vai ser uma lasanha bem tradicionalzona. E para refogar essa carne, né? Que primeiro a gente vai começar refogando a carne. Um pouquinho de cebola, que eu botei nesse potinho. E um pouquinho de alho. Gente, eu acredito... Eu nunca fiz lasanha. Nunca fiz lasanha. Mas lasanha é um prato que não é difícil fazer. O mais difícil mesmo vai ser o molho aqui que a gente vai levar ao fogo. Porque o resto é só montar em um recipiente, né? Uma forma. A forma que a gente vai usar aqui vai ser uma de vidro. Então você tem esse aí coberto. Ó, até peguei a forma pra mostrar a forma que eu vou usar. Vou usar essa. Então, é fácil, gente. Porque depois de você fazer o molho, aí você vem com as camadas das coisas. Que aí isso você vai fazendo assim, quando estiver pronto. Então o que a gente vai fazer agora, começando, vai ser esse molho. Que primeiro o quê? Eu vou refogar a carne. Quando eu não sabia cozinhar, e até hoje eu não vou falar que eu sei, tá? É... Refogar, eu não sabia o que era refogar. E eu acho que descobri, né? Que o refogar é quando você bota o azeite ali, né? E aí você refoga com cebola e alho. Isso é refogar, entendeu? É botar ali na azeite e dar uma fritadinha. Posso ter errada? Talvez. Posso ter errada, mas não sei. Então, bom, é isso. Se você já gostou do vídeo, já me segue no Instagram, RobaBeatDoBrasil. Eu tô sempre aqui, ó, que vocês amam a Roberta. Você tá pesada? Você não deu, tô pesada. Você tá boa na academia, hein? É babado, é babado. Então é isso, gente. Eu vou fazer o meu molho e já volto aqui pra falar que eu amo pra vocês. Será que nesses molhos tem que botar água? Ele já é bem líquido. É que na verdade já é um molho caseiro meio que feito, né? Mas eu vou requentar, botar mais tempero, botar um sal rosa do Himalaia. Sal rosa do Himalaia. Direto do Himalaia, gente. Vocês acreditam nisso? Então é isso. Vou refogar aqui e vou deixar a Roberta gravada pra vocês. Bom, gente, a gente vai começar o processo de refogar as coisas. Bom, a gente vai começar o processo. Deixa eu me ligar, meu garoto. Ops. Não vou ter trastada, né, gente? Porque eu sou assim. E vamos fazer o nosso molho, vai. Aí, ligou esse, vai nesse, meu povo. Ó, eu vou colocar aqui, então, primeiro o vinagre. Vinagre não, gente. Azeite. Azeite de oliva extra virgem. Não é publi. Gostaria que fosse, viu? E aí a gente vai botar o azeite. Vou botar razoável o azeite, né? Porque depois vai vir a carne aqui, vai vir tudo. Então eu não coloquei só um fiozinho, não. Eu botei uma boa caminha de azeite. E, cara, eu queria falar que eu sou muito ansiosa, sabe? Eu sou muito feliz, tá aqui fazendo a minha primeira lasanha. Né, Roberta? Sim. Você gosta de lasanha? Amo lasanha. Qual é a sua comida favorita? Bem, então... Acho que é lasanha? Pô, não sei. Então, a gente tem um trabalho grande aqui, gente. A Roberta falou que ela gosta de lasanha. Ai, eu acho que eu não preciso ensinar a vocês a como refogar, né? Eu já falei o que é refogar. Aqui tá esquentando o óleo. Vou jogar a primeira cebola. Ui! Cuidado! Cuidado, gente. Calma, cuidado. Ó, tava bem quente já o azeite. E aí a gente vai começar a dar uma douradinha nessa cebola. Eu ainda não vou colocar o alho. Eu não coloco os dois juntos. Primeiro eu coloco um, depois eu coloco o outro. E agora a gente vai deixar ele dar uma frutadita. Gente, eu nem abri o mais difícil. Ai, meu Deus. Nossa. Ai, acho que eu não vou conseguir abrir isso, Roberta. Não acredito, não. Posso tentar? Duvido, Júlia. Ah, eu vou tentar lacrado, né, gente? Como é que eu vou ter um negócio lacrado? Meu pai amado. Lacrado com muito acre. Ó, gente. Burra. Eu sou mesmo burra, gente. Vinha de família. Ai. Vai, caralho. Eu vou queimar meu negócio, porra. Não queimei, não queimei. Tá achando que eu tô rimando, ué? Um bom sinal. Ai, gente. Agora eu tirei. Ai. Ó. Tive que dar uma agachadinha, porque senão eu ia ir. Vou botar agora o meu alho, que a cebola já deu a douradinha dela. Ó, o cheirinho do alho. Gostoso, né? Uhum. A panela fica andando, gente. Que sabor. Ei. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Já vi três vezes o encanto. Já? Bom, gente. Agora eu vou jogar um pouquinho dessa carne. Eu comprei 500 gramas, tá? De colchão mole. Carne moída. É, carne moída. Mas eu não sei se foi o suficiente, se foi pouca. Eu acho que foi até bastante. Eu acho que foi muito. Vou ter que trocar de papo, que essa daqui não ia pagar de anjo. Daí aqui eu posso dar uma temperada, entendeu? Vou colocar aqui, rapaz. Sal roda do Himalaia. Conte com o que? Olha isso. Sal roda. Eu vou colocar um pouco de cão. Bem pouquinho. Vou colocar um pouco de limão petra. Na verdade, isso tem peros. Na verdade, tem peros. Ó, galera. O cheiro dessa carne moída tá muito gostoso, viu? Tá lindo. Daqui a pouco fica pronto e eu vou botar o molho. Vamos. Bom, gente. Eu acho que a minha carne moída já tá bem feitinha. O cheiro tá muito bom. E agora eu vou colocar o molho. Se não tiver 100% feitinha, vai pro forno aí, entendeu? Então, meio que não sei. Vou colocar aqui o molho. Eu acho, gente, que eu não vou colocar mais molho. Por quê? Porque a minha lasanha vai ficar com bastante... Como eu posso dizer? Acho que talvez eu coloque mais... Talvez eu vou colocar um copinho de água nesse molho. Só pra ele... Vamos lá. Vou colocar mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. No meu temperinho. Ai, gente. Ó, o manjericão inteiro. Olha. Vai deixar o manjericão. E pronto. Vamos usar mais esse. Vamos misturar o nosso molho com carne moída. Você experimentou pra ver se tá gostoso? Ainda não. Quer experimentar? Quanto é você. Vamos lá, gente. Bem gostoso. Manjericão dá bastante gosto, gente. Vou colocar um pouquinho mais de sal só. Sal rosa? Sal rosa do Himalaia. Eu achei que eu tinha botado até bastante, mas sim, que falo. E bom, como eu comprei um molho já muito pronto, já fiz um monte de coisa. Agora, vou deixar isso aqui no fogo um pouco. Mas agora eu já vou começar a montagem da minha lasanha. Então vamos comer. Oi, gente. Vocês estão em outro ângulo agora. E a gente vai começar a montar a nossa lasanha, ó. Primeiro, pelo que eu li, é uma camada de molho barra, né? Gente, essa vez deu muito pouco, ó. Eita! Eu achei que tava fazendo muito, tava fazendo de menos. Nossa, falta um pouco de molho, né? Ficou bem carne moidaço. Mas, ó. Primeiro, eu tenho que fazer uma caminha. Que eu vi na embalagem, que pede uma caminha. Tá. E aí, ó. A gente vai vir com a nossa lasanha. Aí, eu vou colocar dois. Porque, afinal... É sobre isso, né, gente? E aí, tá, ó. Fiz uma camada. Essa aqui ficou até grossa. A gente vai vir com o nosso recheio, que vai ser queijo. Queijo. Presuntinho. Presuntinho trans. Ó, gente. Foi presunto, foi queijo. Agora, é mais uma de carne. Nossa, ó. Eu tenho plena certeza da beleza, que vai ficar uma delícia. Certeza da beleza, gente. Juiz. E aí, é mais uma camada. Um. Uma. Dois. Fiz. Fazer assim. Cheio mais prático, né? E a gente vai... Ai, gente. Eu esqueci de ligar meu forno. Tinha que ligar o forno, deixar o forno já esquentando. Ó. Papia de queijo. Bem gostosa. Tá acabando meu queijo. E aí. Até que deu uma... Gente, acabou o queijo. Acabou o queijo. Mas tem um presunto, não. Nossa, olha esse pedaço. Esse pedaço foi babado. E agora... Eu acho que deu exatamente certinho, gente. Eu só não sei se tampa... Ai, bati em vocês. Desculpa. Eu só não sei se tampa com queijo, se tampa com lasanha. Não, porque aí agora é assim. Como é que é assim agora? Gente, não sei o que eu tô fazendo, meu Deus. A gente vai colocar assim. Eu botei um pouco de água na minha panela, porque eu fiquei com receio de ela não ficar molhada. Molhada. Mas bom, ó. É isso. Eu falei pra Roberta picar vários queijinhos. Porque quando faltar uns minutinhos pra ela ficar pronta, a gente vai o quê? A gente vai jogar queijo em cima pra deixar o queijo gratinado bem gostoso, bem delícia. E agora a nossa lasanha vai pro forno, gente. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, a grossurinha dela. Eu acho que ela ficou babado, cara. Eu acho que ela ficou bem gostosa. E agora vai pro forno. Vou ligar o forno aqui. E a gente vai colocar ela. Ligou. E lá vai nossa lasanha pro forno. E a gente vai contar 10... Vamos contar 10 minutos. Gente, acabei de tirar do forno a minha lasanha. Realmente, aquela camada que eu coloquei por cima, ela ficou meio dura. Mas eu acho que é só ela. O resto, eu acho que elas conseguiram amolecer. Essa ficou meio dura, ficou meio mole no meio. E eu acho que, né, isso aí deu um pouco errado. Mas o resto ficou gostoso. E a gente vai experimentar agora pra ver se tá bom. Acabei de tirar do forno, tá? Coloquei primeiro papel alumínio. E depois tirei papel alumínio um pouco. E vamos ver se tá bom, né? Vou levar lá pra mesa pra gente se servir. E é isso aí. Ó, gente, vou servir a Roberta. Então você vê essa parte que tá mais mole e tudo. Vamos ver se prestou. Que, né, vai que não prestou. Ai, gente, ela vai desmontar, ó. De qualquer forma. Ai, gente. Ficou dura essa parte. Ficou um pouquinho dura essa parte. Mas eu acho que ela tá bonita, né? Acho que deu certo. É tão gatinho. Então é isso, gente. Eu vou pegar agora um pedaço pra mim. O gatinho tava atrapalhando. Prenda ela, senão ela não deixa a gente comer. Agora eu vou pegar um pedaço pra mim. Ó, filma aqui dentro dela, ó. Ai, ficou bonita. Ficou bonita. E é isso. Agora a gente vai comer. Um beijo pra vocês. Fala pra todo mundo se inscrever no canal e curtir o vídeo. Se inscreve, galera. Deixa o like. Segue Bárbara no Instagram, rouba barbit do Brasil. E você vai comer feliz? Vou. Tá gostoso, será? Talvez. Então é isso, gente.